Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Alonso diz que Hamilton é uma inspiração para ser competitivo, e Glock diz que massa pode levar Hamilton a desafiar 2021. Fernando Alonso elogiou a habilidade de Lewis Hamilton em continuar lutando, mesmo durante um raro período de falta de competitividade em sua carreira na Fórmula 1 com a Mercedes. Hamilton e Alonso são os pilotos mais antigos do grid da Fórmula 1, estando na categoria por mais de uma década e meia. Alonso destacou a capacidade de Hamilton de permanecer focado e competitivo, mesmo em momentos em que não tinha um carro competitivo. Questionado se Hamilton teria continuado na Fórmula 1, se tivesse tido uma carreira semelhante à de Alonso, o espanhol acredita que sim. É difícil dizer. Temos personalidades e motivações diferentes. Lewis sempre se saiu muito bem ao permanecer focado e competitivo nos períodos de sua vida, em que não teve um pacote competitivo. Esses períodos não foram muitos, mas ele sempre se manteve em um alto nível. Agora, ele não está com o melhor carro, a Red Bull está dominando, mas ele ainda está lutando sempre. Ele está perseguindo Sérgio na disputa do P2 e nunca desiste. Isso nos motiva a todos, para ver como Lewis mantém a motivação depois de conquistar tantos títulos, disse Alonso à revista GQ. Já o ex-piloto de Fórmula 1, Timo Glock, diz que o sucesso de massa em ganhar o título de 2008 no tribunal pode levar a muitos outros processos judiciais. Glock citou como exemplo, o polêmico GP de Abu Dhabi de 2021, que viu Max Verstappen conquistar o título, depois que o diretor ignorou as regras do safety car. Não tenho certeza se é a maneira certa de fazer isso. Fiquei surpreso quando vi porquê, depois de tanto tempo para ir ao tribunal. Não sei se vai dar certo para ele. No final, se ele der o passo e até vencer, poderemos ver outra quadra, enfrentando talvez Lewis Hamilton contra Max Verstappen, concluiu Glock. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!